Grandes Nomes da Propaganda veio participar da 31ª edição do Prêmio Veículos de Comunicação. Um prêmio idealizado pela revista Propaganda e a editora Referência, que realmente privilegia e consagra aqueles que melhor souberam falar com a comunidade brasileira, usando os seus meios, os seus fins, para um bom resultado da comunicação. É um prêmio valioso, um prêmio superprestigiado e nós temos a obrigação de valorizar a mídia, principalmente nesse momento onde há esse embate entre os fake news, toda essa questão entre a mentira e a verdade, a contaminação política da mídia. Isso tudo precisa ser olhado com muito cuidado, porque o resultado ruim que isso possa trazer acaba prejudicando a própria comunicação publicitária. É necessário pensar nisso. Nós temos um júri. Quem são os participantes? São, na verdade, dois júris. O primeiro grande júri funciona da seguinte forma. Nós enviamos para dezenas de profissionais do Brasil inteiro formulários para que eles possam indicar os melhores veículos que eles acham que mereçam as suas indicações, os seus votos. Isso vem para nós e nós então fazemos um trabalho de computação, de classificação. E os três mais votados, os três veículos mais votados em cada categoria, são várias as categorias, em cada categoria nós então separamos e apresentamos para o segundo grande júri. O segundo grande júri é o júri que decide realmente, que escolhe os resultados finais. Quem são esses jurados? São os membros da Academia Brasileira de Marketing, que é presidida pelo Francisco Maria de Souza, um famoso consultor de marketing, um grande escritor sobre marketing no Brasil, ganhador do prêmio Jabuti por uma obra de marketing, enfim, uma pessoa extremamente capacitada para presidir essa academia. Os membros da academia então escolhem os vencedores em cada categoria e estamos aqui hoje para entregar esses prêmios aos vencedores. A visão da Abramac em relação a essa premiação é uma visão bastante positiva, mas num momento muito complicado da economia e do conjunto dos veículos de comunicação, das plataformas de comunicação. Nessa noite a gente vai ter aqui premiados novas plataformas e plataformas antigas e tradicionais. Muitas das novas plataformas ainda em processo de decolagem, em processo de ascensão, de prosperidade, e muitas das plataformas convencionais com uma dificuldade muito grande de se reinventarem, de se reposicionarem. Mas todo mundo com muita garra, com muita vontade, com muita determinação. Então eu diria que o que mais caracteriza esse espírito dessa 31ª premiação, desse prêmio, veículo de comunicação, é essa dicotomia que existe entre os premiados dessa noite. Que eles estão se cruzando, alguns eventualmente descendo um pouquinho, outros acendendo, mas todos eles com o mesmo espírito, com a mesma determinação e com o objetivo de cumprir a missão deles, que é de fazer todo o processo de disseminação de uma comunicação de excepcional qualidade no nosso país. Neste ano, o 31º ano do prêmio, nós estamos fazendo 50 anos dessa marca. É um privilégio, é uma conquista que, na verdade, é da nossa audiência. E isso traz um significado muito especial e, sobretudo, um comprometimento para a nossa gente. Como é o dia a dia de pais e filhos hoje? Uma revista de 50 anos. Hoje, no nosso dia a dia, a gente fala revista, mas a nossa vida é 24 horas. Nosso site de uma audiência é bastante importante. Todos os nossos relacionamentos nas redes sociais, em eventos, seminários, encontros, YouTube, enfim. A marca Pais e Filhos está nas diversas audiências e isso, realmente, para nós, é um compromisso muito importante e a gente fica muito satisfeito com isso. Sinto muito honrado e dedico esse prêmio a todos os profissionais que trabalham no Grupo Bandeirantes, indistintamente, que lutam com muita garra, com muita força, para que levem um bom produto todo dia aos nossos ouvintes, telespectadores, leitores, enfim, para o público em geral. E desejo que a gente possa continuar prestando bom serviço. Eu recebo com muita alegria, com muita gratidão e, principalmente, agradecendo o Armando, a editora e a revista por esse prêmio. Mas o principal é que fecha um ciclo. E agora, como você disse, fechei o ciclo da parte de mídia e estou começando já há nove meses outro ciclo. E o importante é que eu faço parte de uma entrega que uma equipe por trás faz. Como eu te falei, eu, Eduardo, Lourenço, co-presidentes, a gente tem uma equipe forte por trás. Eu estou aqui representando essa equipe. Tchau, tchau, tchau.